Quem será que está sabotando o seu processo de evolução? Muitas vezes, é a sua tendência de se colocar como vítima dos processos que possa estar justamente contribuindo para a formação desses mecanismos de autossabotagem. Este inimigo interior, que tem uma tendência de agir completamente no oposto das suas intenções e daquilo que você deseja, ele está lá, preso no seu inconsciente e sorrateiramente ele vai aparecer toda vez que você deseja resolver uma determinada situação. Lembre-se que muitas vezes esse desejo é porque existe lá no seu inconsciente um acordo qualquer que você se firmou, onde você duvida da sua capacidade, você tem medo da sua realização, em algum momento você concordou com alguma coisa que alguém disse a seu respeito, onde nesse momento você instituiu que talvez você não seja capaz de realizar. É justamente esses mecanismos e esses acordos que são criados lá no seu inconsciente e no seu subconsciente que contribuem para a formação desse inimigo interior que está aí constantemente sabotando as suas realizações. A sensação é de que, por mais que você possa ser um exímio nadador, você vai morrer na praia. Por quê? Porque o seu inconsciente diz, você não sabe nadar, você não sabe, você não é merecedor, você não vai conseguir. É justamente para romper com esses mecanismos, romper com essas afirmações que estão lá presas no seu inconsciente, que eu desenvolvi a minha metodologia e tornei-me especialista nesta área do inconsciente. Por quê? Esse incognicível inimigo interior, eu considero como a nossa última barreira do autoconhecimento para que dessa forma possamos romper com todas essas tendências autodestrutivas que impossibilitam nós de sermos felizes, de realizar, porque sim, eu acredito que nós somos uma força de realização e todos nós temos um poder fantástico e maravilhoso de realizar, tanto de forma construtiva como destrutiva. Quando você tem um mecanismo de autossabotagem e tem esse acordo lá firmado no seu inconsciente, você pode sim ser um inimigo para você mesmo. Eu vou ensinar você e transformar você num amigo da sua própria jornada de evolução. Parece tudo muito sério? Mas não, vamos nos divertir com tudo isso, vamos romper com esse inimigo, vamos fazer você ser amigo de você mesmo. Gostou desse vídeo? Clica aqui, me siga.